Olá pessoal, eu vim aqui com mais um vídeo e dessa vez na verdade vai ser um vlog, um vlog de viagem eu vou estar fazendo uma viagem longa e vai ser assim bem diferente porque assim a gente, eu junto com a minha família nós vamos viajar de ônibus pela primeira vez, todos nós juntos, porque eu viajo sempre de ônibus mas assim, eu e minha família, meu marido, é a primeira vez que a gente vai estar viajando juntos pela rodoviária e eu estou muito feliz, eu acredito que vai ser uma viagem de grande sucesso eu vou estar registrando alguns momentos interessantes durante todo esse trajeto, esse percurso de viagem viajar de ônibus com ele, eu acredito que vai ser assim muito bom e eu tenho certeza que quando eu chegar lá, eu vou estar também assim, gravando bastante vídeos, dicas tudo que eu achar interessante e vou trazer aqui para o canal então eu espero que vocês ouçam por mim, deixem nos comentários o que vocês vão achar desse vídeo, desse vlog no final e eu vou estar aqui com todo o carinho respondendo vocês então ó, eu já deixo um beijo para cada um de vocês e me acompanhem daqui um pouquinho a gente está lá, né, na agência a minha cadeira é a 27 na janela muito confortável, eu estou gostando muito de estar viajando aqui muito, muito gostoso viajar de ônibus nunca deixe de usar o cinto de segurança no ônibus aqui é um porta-treco, essa cestinha, eu gostei para colocar meu necessaire com os meus pertences mais pequenos que não tinha necessidade de levar lá embaixo na mala a água, não pode faltar água ou em carro pequeno ou no ônibus e eu vou agora descansar um pouco porque eu tenho, assim, quando a gente vai viajar a gente faz muitas coisas e acaba ficando um pouquinho cansada aqui eu estou mostrando para vocês a energia eólica que é aqui na Bahia essa região aqui nós estamos passando aqui na cidade de Guanambi, na Bahia, uma cidade próxima da nossa que a gente mora e agora o ônibus está indo para a garagem e lá eu pedi para o meu marido comprar um refrigerante porque está fazendo bastante calor mas está saindo uma viagem aqui muito boa eu estou muito feliz, muito contente, graças a Deus estamos indo muito bem aqui o atendimento do ônibus é muito bom e eu estou realmente muito feliz chegamos na garagem o refrigerante está uma delícia, bem fresquinho e eu aproveitei para mostrar para vocês essa cidade que fica do lado esquerdo do ônibus ou seja, eu estou gravando de dentro do ônibus porque eu achei ela muito linda aqui é uma parada de ônibus mas aqui é uma parada muito linda e olha olha quanta coisa interessante tem aqui aí a gente vai aproveitar descer um pouquinho, né? para esticar as pernas e certamente vai rogar claro, vai rogar a noite toda porque o ônibus já viu, né? roda a noite toda e o boi que chega cedo, né? ao nosso destino a noite chegou já está tudo escurecendo, olha agora vou gravar só amanhã quando o dia amanhecer vamos rodar a noite mas a noite não dá para gravar nada aqui é uma parada de ônibus e aí deixa eu aproveitar para mostrar essas fotos para vocês lindas, olha então, uma parada de ônibus e eu aproveitei e desci, né? ó a lanchonete eu não vou na lanchonete então, gente, aqui é mais uma parada e o ônibus o motorista falou para a gente que a gente ia querer dar 10 minutos eu acho que já temos 15 minutos aí eu desci o ônibus se vira eu fui lá fora voltei, sentei aqui e daqui a pouco a gente segue viagem são 5 horas da manhã que aqui é horário de verão eu acho que a nossa viagem vai até umas 14 horas de hoje e se der, porque a carga do celular está acabando se der, eu vou estar mostrando mais algumas coisas eu espero que dê, né? porque quando estiver chegando vai ter algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de deixar registrado aqui nesse blog aproveitei essa parada aqui que é para a gente pegar o café da manhã e vir no banheiro porque eu gosto de vir no banheiro das paradas eu não gosto do banheiro do ônibus, não quando a gente entrou na lanchonete tinha um rapaz pegando os pão de queijo mas ele foi tão generoso que ele deixou um para mim até parece que ele sabia que eu só como pão de queijo quando eu viajo agora vamos passar no caixa e em seguida vamos pegar o novo café com leite porque assim, para mim estando viajando o café da manhã quando eu passo em Minas só me serve café com leite e pão de queijo meu marido e a Bruna eles escolhem outras peças mas eu só prefiro o pão de queijo na hora do meu café da manhã quando eu estou passando em Minas Gerais olha aí o café com leite, uma delícia aqui foi a parada para o café da manhã e aí a gente pegou o nosso café e aí vamos para o ônibus porque é minutos aqui não pode, a gente não pode demorar ele dá só minutos para a gente e a gente vai rapidinho porque se perder o ônibus já viu, né? agora vamos parar para o café da tarde e eu fiquei no ônibus de repente, porque assim a gente pega o lanche, o café, o que foi e volta para o ônibus aí de repente eu vi esse jardim vertical desci, vim olhar quando eu cheguei aqui olha esse aquário a coisa mais linda peixes de várias cores eu amo peixe, principalmente no aquário daí eu quis registrar aqui para deixar para vocês verem que lindos olha para esses vermelhos sei lá, laranjados esse branco, esses amarelinhos cada um mais lindo que o outro tá aí o nosso lanche da tarde escolhemos coxinha de frango o suco foi de laranja está uma delícia e a viagem continua com muito verde na beira das rodovias e eu fascinada com tanta beleza é incrível não dá para ficar sem gravar não se eu não gravar eu me arrependo depois então eu já começo a deixar tudo aqui registrado porque assim daqui mais um tempo eu vou estar olhando e vou estar recordando esse momento esse dia foram mais ou menos umas 24 horas 25 horas de ônibus e eu registrei muita coisa e eu sei que daqui para frente de vez em quando eu vou vir aqui ver e sem contar que vocês estão me acompanhando aí com certeza acredito que gostando e se estiver gostando não deixa de deixar nos comentários fala tudo mesmo o que é que vocês acharam que eu quero responder com muito carinho o bambuzal as pastagens bambuzal novamente é tudo muito lindo olha só as lojas de conveniência onde vende decoração como rede e outras coisas mais olha os rios as rodovias atravessam os rios é tudo muito lindo eu fico encantada sinceramente minhas palavras não expressam olha os plantios de milho ou soja fazendinhas as flores olha só que coisa linda tem os cafezais também pronto chegamos e olha aí mesa posta para a gente com tudo que a gente gosta e nossa família feliz a gente feliz eu quero agradecer a todos que torceu por nós já chegamos e está aí todo mundo junto na maior felicidade olha só aqui estamos seguindo a parte da minha família que não é tão grande mas tem alguns membros aqui inclusive crianças estou muito feliz e já deixo um beijo para vocês e já deixo um beijo